António, como é que correu hoje para você a qualificação? Bom, a gente acabou errando um pouco na estratégia, ontem nos treinos a gente decidiu não usar pneus novos e que acabou atrapalhando a nossa vida completamente, o carro hoje na classificação se comportou muito diferente de ontem, ontem a gente andou só com pneu velho e hoje com pneu novo o carro mudou muito, uma pena porque a gente queria tentar manter o mesmo ritmo da primeira corrida, talvez uma pole, mas amanhã vamos tentar recuperar na corrida. Qual é a estratégia para amanhã? Bom, a estratégia vai ser muito importante porque largar atrás é sempre mais complicado e tentar fazer uma estratégia para se livrar um pouco do trânsito durante a corrida, do tráfego e talvez com uma parada mais curta, a primeira parada mais curta e tentar melhorar o carro e ir para cima, sempre lembrando que são duas corridas com a possibilidade da terceira, então é um domingo bastante longo que tem que ser muito bem planejado e bem pensado. Obrigado, boa sorte.